Afinal o que é a vida Se não há tempo pra reparar Num deslize tudo muda Num segundo tudo vai mudar Voltei pra casa o mais rápido que pude Me despedi de quem me disse Que amar não é virtude Coração acelerado só De imaginar você vestindo a minha camisa Correndo pra me abraçar eu não Desisto e aí? Insisto mais um pouquinho Cancela tudo e me beija devagarinho O melhor da vida vem, vem E no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem E no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem A gente se dá bem